Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Lente Express, hoje com informações do Santo André, que escolheu sua cidade-sede para os treinamentos visando o retorno do Campeonato Paulista, e o município escolhido é Vargem, que fica ali na região de Bragança Paulista, bem na divisa com Minas Gerais. Já que o Bruno José Daniel está indisponível por ser hospital de campanha da cidade de Santo André para tratamento de pacientes com a Covid-19. Se o time vai treinar em Vargem, a partir de 1º de julho, os jogos devem acontecer no estádio do Canindé, em São Paulo. Ainda não é oficial, mas a diretoria está bem próxima de anunciar a sede dos jogos no estádio, então, da Portuguesa. Muito mais informações, debate, análise, e você acompanha às 8h30 da noite desta segunda-feira no Lente Esportiva. A apresentação é de Eduardo Bianchi.